Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Desse doce encanto Que me faz cantar Queto onde eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Ter uma chance Pensado em silêncio Vai virar um bom lance E a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falei com os DJs E no balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Se ela dança, eu danço